Fala, gurizada, beleza? Aqui é o Paulo de PC, mais uma vez eu trago mais um computador top do dia pra vocês. Essa máquina aqui, extremamente forte, é do nosso cliente Flávio, aqui de Cuiabá, Mato Grosso mesmo. O Flávio entrou em contato com a gente, né? E nós montamos essa configuração extremamente forte pra ele. Agora, quem tá assistindo o vídeo acha que o Flávio é ficcionado por jogos ou algo do tipo. Mas não, essa máquina aqui é um workstation pra trabalho, isso mesmo, pessoal. Essa máquina aqui não vai rodar nenhum Minecraftzinho da vida. Muito menos um Battlefield 4. O Flávio é arquiteto e vai usar essa máquina aqui no escritório dele. Então eles vão mexer com imagens e edições, tratamento de imagem, várias coisas muito pesadas, né? Problemas como o Revit, o AutoCAD. E essa máquina aqui é propícia para esse uso. Então é uma workstation de trabalho, não uma máquina gamer, né? Mas se fosse pra jogos, rodaria qualquer jogo do mercado, em Full HD, tudo no outro, sem nenhum problema. Então, mando um abraço pro Flávio por ter confiado no nosso trabalho. Tá aqui a máquina montadinha, com o melhor cable management possível. Montada com todo carinho aqui, tudo arrumadinho. No segundo take, né? Como de costume, a gente vai dar um zoom aqui e mostrar peça por peça pra vocês. Então, obrigado Flávio. Mais uma vez, se você ainda não conhece o nosso trabalho, pessoal, tem vários vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Acesse a fanpage, acesse o site. Se tiver qualquer dúvida, se precisar de uma ajuda pra montar um PC gamer, enfim, dúvida com jogos, qualquer coisa. Pode entrar em contato por telefone, por e-mail que a gente tá aqui pra atender vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos lá agora pra mostrar aqui os componentes, né? Do PC do Flávio. Valeu, pessoal. Vamos começar aqui pelo gabinete. Ele escolheu o Phantom 410 branco. O branco dá aquele ar mais clean, né, pessoal? Como é um workstation, tem mais cara de escritório. Tem a pegada gamer também, lógico, né? Mas fica... O branco, na verdade, combina com qualquer ambiente, pessoal. Então, aqui, Phantom 410 branco. Show de bola em breve. Review dele no canal. HD, HD de 2TB, da CiaGate SATA 3, pra não ter problema nenhum, pra guardar todos os arquivos e programas. Um SSD da Kingston, 240GB, pra deixar essa máquina ainda mais veloz. Muito top também. Fonte, uma Thermaltake Smart 65080 Plus. Fonte muito forte, bem legal mesmo, com os cabos flats, que ajuda muito mais na montagem e no cable management. Fonte com a garantia bem grande. Show de bola mesmo. Aqui, o que todo mundo gosta. Só uma GTX 780 Ti, da Zotac. Modelo Overclock. Show de bola mesmo. Vocês estão vendo, com três fãs. Placa muito forte mesmo. Vai ajudar bastante o Flávio, no seu escritório. Memória. Dois pentes de 8GB, totalizando 16GB DDR3 1600MHz, da Kingston, lançamento HyperX Fury, 5 anos de garantia. Memória bem legal mesmo, pessoal. Pegamos as brancas, pra combinar, com o Phantom 410 branco dele. Temos outras cores também, como vermelha, preta e azul. Processador, 1,74770. E pra refrigerar ele, esse cooler da Cooler Master, o T2 Blizzard. Cai muito bem aqui, como uma luva. Tranquilinho. Placa-mãe. Uma Gigabyte B85M D3PH. Chipset muito legal. Plaquinha show de bola mesmo. Dá pra fazer uma expansão de memória tranquilamente, mais pra frente. Gravador de DVD e CD padrãozinho. Tá aqui escondidinho. E aqui mostrar pra vocês o Cable Management, né? Mais uma vez, um trabalho impecável. Os fios praticamente não aparecem. Só realmente o necessário. Então é isso, pessoal. Vamos ficar aqui. Esse PC aqui é o PC do Flávio. Ficou show de bola. Se quiser montar um parecido ou mudar alguma coisa, entre em contato com a gente, que a gente tá aqui pra atender vocês. Beleza? Um abraço pra todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.